Posso até suportar Saudade sua Se até mesmo a lua se faz mais bonita Por conta do amor E é só você chegar Pra vida ficar bela Uma linda aquarela Estampada e pintada Com lápis de cor Meu amigo Flávio José A saudade faz parte de quem já amou De quem ficou sozinho De quem chorou baixinho Sem chamar atenção A saudade varreu tantos sonhos Deixou vazios tantos linhos E colocou mais espinhos que flores na porta Quero sentir saudade de quem me fez bem Esquecer quem não trouxe Nada de bom Nada de bom Não traz felicidade Eu lembrar de alguém Que não soube se dar Eu vou querer quem não tem Me chame de amor E com sopro de anjo Me faça dormir Se acaso algum dia eu se marro e partir Me peça pra ficar Posso até suportar Posso até suportar Saudade sua Se até mesmo a lua Se faz mais bonita Por conta do amor E é só você chegar Pra vida ficar bela Uma linda aquarela Uma linda aquarela Estampada e pintada Com lápis de cor Posso até suportar Saudade sua Se até mesmo a lua Se faz mais bonita Por conta do amor E é só você chegar Pra vida ficar bela Uma linda aquarela Estampada e pintada Com lápis de cor Quero sentir saudade De quem me fez bem Esquecer quem não me trouxe Nada de bom Não traz felicidade Lembrar de alguém Que não soube se dar Vou querer quem no dedo Me chame de amor E com sopro de anjo Me faça dormir Se acaso algum dia Se arrumar de partir Me peça pra ficar Posso até suportar Saudade sua Se até mesmo a lua Se faz mais bonita Por conta do amor E é só você chegar Pra vida ficar bela Uma linda aquarela Estampada e pintada Estampada e pintada Estampada e pintada Com lápis de cor Uma linda aquarela Uma linda aquarela Estampada e pintada Com lápis de cor Com lápis de cor Legenda Adriana Zanotto